Olá, meu nome é Breno, eu fui coordenador de infraestrutura do Enegi desse ano e eu tô aqui pra contar um pouquinho de por que estar na diretoria da Fejeng faz muito sentido pra mim em 2019. Bom, eu tenho muito orgulho de dizer que eu já tive excelentes experiências dentro do MED desde que eu entrei há dois anos e meio atrás, eu vi a MEJ crescendo muito, conquistando coisas incríveis, a EMAs, eu ajudei a construir o Enegi desse ano que também foi uma experiência incrível, consegui enxergar o poder que o movimento tem, que as pessoas dentro do movimento tem e o amor e a paixão com que eles olham pro movimento e como o movimento realmente tem tudo pra, desde já, ajudar a transformar o Brasil e a gente finalmente chegar num Brasil mais empreendedor. E bom, avaliando meus próximos passos e entendendo o que fazia sentido pra mim em 2019, a Fejeng apareceu como uma oportunidade incrível, como um lugar onde eu posso entrar numa zona de aprendizagem, onde eu vou ter um desafio muito grande, mas onde eu quero me comprometer ao ponto de conseguir também construir coisas excelentes e como consequência, lá numa zona de aprendizagem muito legal, sabe? Então é um lugar em que eu sinto que eu posso ajudar muitas pessoas em 2019, mas que com certeza eu vou conseguir aprender muito, que eu vou conseguir crescer bastante, sabe? Então, eu sinto que em 2019 eu preciso viver a rede, eu preciso viver mais a rede, viver mais formação empreendedora. E justamente a Fejeng em 2019 é o lugar pra eu fazer isso. Então, por isso que eu quero ser diretor de formação empreendedora da Fejeng em 2019. Obrigado.